A família é a instituição mais antiga da história da humanidade. Tão antiga quanto universal. A família sempre foi o berço institucional no qual as gerações transitam e a humanidade prossegue em seu processo evolutivo. Ao longo da história, a família foi influenciada, organizada de diversas maneiras. Desde as famílias nas tribos mais distantes de nossa época, os agrupamentos familiares imensos, num período em que a humanidade era nômade e não havia, não tinha se fixado na Terra ainda, a família da chamada pré-história, que representava um grande conglomerado de indivíduos a transitarem pelos continentes da Terra, ali há 100 mil anos atrás, passando pelas famílias que foram se organizando ao longo das civilizações e em cada uma delas sobre a influência destas civilizações, da civilização hindu, que é a mais antiga da história da humanidade, passando pelos povos árabes, egípcios, pela Grécia, pela Pérsia e, finalmente, a família tal qual o Império Romano há 2.300 anos organizou. Uma família, inclusive, sob a égide do Estado, sob a égide da lei, daquilo que os romanos chamavam a Pax Romana, a família influenciada pela figura do pai, que é a chamada família patriarcal. E nós vamos observar esse gênero de família muito marcante na história do judaísmo, os senhores devem lembrar quem são os judeus, o povo hebreu, aquela região do planeta que hoje concentra a comunidade israelita, os judeus, que é Israel, e vamos encontrar nos patriarcas do judaísmo uma influência modeladora desta civilização e do comportamento da família, sob a égide da lei de Moisés, sob a égide da influência de Abraão, dos profetas do povo judeu. Então, nós temos a família patriarcal, que é aquela fundada na autoridade do pai. E nós temos, então, essa cultura profundamente patriarcalista, patriarcal, que é a cultura judaico, que nós chamamos de judaico-cristã, porque vai se estender ao cristianismo, onde a figura do homem, a figura masculina do pai, ela é central na constituição dessa família. E ao longo dos séculos, a família foi passando por transformações, sempre sob a influência de diversos contextos culturais. Nós vamos recordar a imagem da Sagrada Família, que a tradição romana deixou, a tradição católica imprime na história da cristandade, sendo a Sagrada Família, a família que constituiu a gestação e a formação de Jesus, sob a influência de Maria José, mas sempre, ao longo dos séculos, se manteve a posição de uma família patriarcal. Com uma força muito grande do componente masculino e daquele que, sempre, ao longo dos tempos, esteve nessa função, enquanto a mulher cuidava da prole, o homem saía para a caça. Enquanto a mulher cuidava dos filhos, o homem cuidava dos provimentos da manutenção dessa família. A família, portanto, se manteve na nossa civilização e na sociedade moderna, sob a égide dessa influência do pai como uma autoridade paterna dentro da família. E, no entanto, a modernidade surgindo a partir do século XVI e, com ela, os ideais do humanismo, do racionalismo, do iluminismo, a influência de um pensamento liberal, que nós chamaremos de liberalismo econômico nas doutrinas econômicas, é o pensamento liberal do iluminismo, que vai descrever uma outra sociedade baseada na democracia, no contrato social de Jean-Jacques Rousseau, e, aos poucos, a família vai passando por processos de transformações significativas. Ao longo de cinco séculos de modernização, vamos entender a história, marcando a modernidade com a descoberta das Américas, por Cristóvão Colombo, marcando a modernidade com o surgimento da ciência moderna, tal qual é elaborada por René Descartes, Isaac Newton, Galileu Galilei, o surgimento de um mundo moderno, em que as ideias de liberdade, inclusive de libertação para a mulher, vai se espalhando pelo mundo. E, aos poucos, a partir do século XX e século XXI, nosso século, portanto, a família vai passando por enormes transformações. A partir dos anos 50 do século passado, portanto, 1950, acontece a revolução, chamada revolução sexual, revolução feminista, e o fato é que a mulher ingressa no mercado de trabalho. A partir do final dos anos 60, ela adquirirá o estatuto de eleitora no Brasil, somente ao final dos anos 60, e a mulher vai sendo resgatada do ponto de vista político, da cidadania, da sua importância, e começam a acontecer as transformações na organização da família. O século XXI chega com a emancipação completa do ponto de vista legal, das leis que protegem a mulher e do ponto de vista da equidade de gênero entre homem e mulher dentro do seio familiar, aquela família tradicional, em que todo o poder se concentrava na figura do pai, em que ele representava, de certo modo, no imaginário coletivo, aquele grande pai divino que a herança judaico-cristã havia espalhado pela nossa civilização, essa família começa a passar por mudanças significativas. E é nessa mesma sociedade em que a família vai entrar em processo de transformação, com a mulher ingressando no mercado de trabalho e se tornando agora consumidora, produtiva, eleitora, cidadã, emancipada do ponto de vista econômico, com a difusão do desenvolvimento das sociedades modernas, a mulher ingressa no mercado de trabalho e um fato novo acontece no seio da família. Temos agora a mulher e o homem integrados ao processo da produção de riquezas. A mulher e o homem integrados ao mercado de trabalho. E a mulher é cada vez mais buscando aquilo que no grande imaginário coletivo entende-se ser os direitos fundamentais da mulher. Merece recordar aqui, de passagem, que no livro dos Espíritos nós vamos encontrar uma pergunta que Allan Kardec fez aos Espíritos sobre esta equidade de gênero, este equilíbrio de direitos entre o homem e a mulher, tão buscado na sociedade contemporânea. Kardec perguntou em 1855, porque ele publicou o livro dos Espíritos em 1857, mas a sua elaboração se deu entre 1854 e 57, 55, Kardec já estava sistematizando as primeiras questões que ele fizera aos Espíritos sábios. E ele então pergunta, ele faz duas perguntas que incidem diretamente sobre esse tema. A primeira foi, tem o homem e a mulher os mesmos direitos perante Deus? Resposta, não deu Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? É uma resposta na forma interrogativa. E depois ele vai perguntar, qual seria para a sociedade o efeito do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem, uma recrudescência ao estado de barbárie. E nós vamos encontrar na sociedade contemporânea uma nova família. Com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, com a emancipação econômica da mulher, a família ganhará novos contornos. E ao longo de séculos, os movimentos feministas, as lutas pelos direitos das mulheres, pela libertação da mulher, aspirou, desejou que a mulher fosse livre da opressão masculina. Porque ao longo de séculos, de fato, o homem exercerá esse papel social de forma opressiva. Já que ele era o provedor e o único provedor, ele praticava ou pratica, em tantas situações lamentáveis, o comportamento de opressão, de violência doméstica, de atitude de desrespeito com o ser feminino. Essas transformações no seio da família se deram junto com a grande crise de valores que a sociedade da tecnologia está vivendo. remodelam-se os papéis sociais, pretende-se desfazer aquilo que os especialistas chamam o nó das relações intrafamiliares. Qual seria esse nó? É um nó que todos nós enfrentamos, ou lidamos, ou convivemos com ele todos os dias da nossa existência. É o nó das relações que implicam a postura de dominação, a postura de poder, a postura de poder na relação de gênero e na relação entre gerações. Então, vamos encontrar o nó das relações familiares. O nó da opressão masculina, o nó da rebelião feminina. O nó do poder opressivo, do desafeto, da atitude tradicionalista que coloca o poder acima do sentimento e que coloca o interesse na formação original da família acima da afinidade afetiva e da afinidade subjetiva. Então, vamos encontrar o nó das relações intrafamiliares. E, de repente, pretende-se desatar esse nó, desfazê-lo, fazer com que a democracia e os direitos humanos entrem na intimidade da família, já que eles tinham se espalhado através dos direitos da pessoa humana, com a Carta Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Era necessário trazer esses direitos para dentro da família. O direito da mulher, o direito do idoso, o direito da criança, o direito do jovem à liberdade. Os direitos humanos entram na intimidade do seio familiar. E agora nós temos uma família que nega o passado tradicionalista que não interessa mais a ninguém, aquele passado da opressão, da escravização da mulher, da opressão dos filhos, aquele passado que não está tão distante de nós ainda. Eu me recordo de histórias que envolveram lá meus avós que diziam, ah, porque a minha avó, ela queria se casar com meu avô e a família dela queria que ela se casasse com outra pessoa, por interesse patrimonial, porque estava numa mesma família o patrimônio. E tanto ela quanto meu avô decidiram se casasse, apesar de determinados pais ou líderes da família desejar que o casamento fosse feito em outro sentido, em outra direção. Nós assistimos essa passagem daqueles casamentos tradicionais, no ambiente da realeza e da aristocracia, quando a jovem noiva conhecia o seu esposo no dia que ia casar-se com ele, por interesse da integração de reinos na Europa. Isso vai se reproduzir em escala menor, por interesse patrimonial, por tradição cultural. É o nó que nós não queremos mais, porque este nó gerou a opressão no ambiente da família. E a doutrina espírita, então, entra dando uma contribuição extraordinária para dizer, sim, a evolução há de desfazer o nó. O nível de consciência mais elevado há de desfazer esse nó opressivo no seio familiar, nas relações tradicionais de gênero, de poder, em que muitas vezes o jovem não tinha direito de escolha quanto à sua própria profissão, porque o pai impunha o caminho profissional do jovem, em que o direito das crianças não era respeitado, porque as crianças eram consideradas pessoas, pessoas sem discernimento, sem capacidade de compreender o que estará acontecendo, quanto mais se recua no tempo, assim o era. Então, se queria desfazer o nó. E quando veio esse momento de transformação democrática, a partir dos anos 1950 para cá, com o movimento feminista ganhando o Foro de Cidadania no planeta, de, com ele, nós vamos ter agora uma grande crise da estrutura familiar. Uma crise que reflete, queríamos desfazer o nó e acabamos, no rodão revolucionário, colocando em risco o ninho. O nó são as relações de opressão, de desrespeito, e o ninho é a essência do núcleo familiar. A doutrina espírita vai se focar neste ninho, no fortalecimento do ninho, da essência da família, pela simples e substancial razão, que a família é a primeira instituição que se torna abeço da reencarnação dos espíritos. Observem, senhores, a nossa primeira e mais profunda conexão kármica se estabelece, a primeira, no seio da família. Os espíritos falam de um processo reencarnatório, em que nós, por afinidade, por conexão espiritual pretérita, mergulhamos em projetos reencarnatórios, em que a família é a primeira instituição, a primeira base, a primeira célula da sociedade que vai acolher esses projetos reencarnatórios. E nós reencarnamos como pais e filhos, irmãos, primos, tios, mas, sobretudo, na consanguinidade da família, o elemento kármico reencarnacionista, para explicar o motivo pelo qual nós estamos naquela família. Chico Xavier ensinava que nós estamos sempre, não na melhor família, mas na família mais adequada às nossas necessidades evolutivas. Aquilo que nos vinculamos no pretérito, tanto nos laços da afinidade subjetiva, quanto nos laços da ação em comum, recolhemos e reconstituímos no seio familiar. E encontraremos ali as chamadas relações de antipatia e simpatia espontâneas. As relações de afinidade e desafinidade. Encontramos ali aquilo que a doutrina espírita chama o pecado original e a virtude também original. A doutrina espírita, em um tópico notável da Gênesis, através de Allan Kardec, ela ensina, sim, existe o pecado original, tanto quanto existe a virtude original. Não se trata do pecado dos nossos ancestrais, dos nossos pais, que até hoje povoam o imaginário coletivo das religiões, dos religiosos no ocidente cristão. Não há uma culpabilidade dos filhos que respondem por aquilo que os pais fizeram, através de uma ancestralidade de pecados. Não. Mas há, sim, um pecado de origem, que é aquele que trazemos incitou no espírito que somos, através da reencarnação. E trazemos aquela tendência muito forte e mergulhamos em uma dada família, a quem compete modelar e educar, transformar, iluminar, transceder e modificar aquele pecado de origem. Tanto quanto trazemos a virtude original, as nossas potencialidades éticas, os nossos valores espirituais, pelo processo da reencarnação. E aí nós temos a modernização das relações humanas e passamos a enfrentar severos problemas, porque a sexualidade abre-se para uma experiência que nós vamos chamar aqui, com a devida licença dos senhores, uma certa vandalização da questão da sexualidade e nela colocada aquilo que se colocou como sendo a liberdade sexual e, a partir disso, a chance significativa da gravidez, entre aspas, inesperada, da família, entre aspas, inesperada. Nós temos ali agora a possibilidade dos vínculos de natureza sexual não responderem aos vínculos de natureza afetiva ou de natureza subjetiva. E nesse processo, nós temos a constituição de repente de uma família. É o caso da gravidez entre adolescentes, que é considerado pelo Estado brasileiro hoje um problema de saúde pública, porque as meninas de 12, 13, 14 anos de idade de repente estão grávidas. E os pais e avós é que vão cuidar da prole porque ela não tem a menor condição, nem o seu parceiro que tem 15 anos de idade ou 16. Então nós temos a doutrina espírita a lançar luz sobre o mecanismo da família e o papel dela do ponto de vista espiritual. Ideal que fosse, adequado que seria que as pessoas buscassem estabelecer laços e amadurecê-los antes do processo do casamento e da família. Amadurecer esse relacionamento, colocar-se as pessoas em uma condição de maturidade emocional, intelectual, eventualmente, e também financeira, para que elas pudessem, ao longo da maturação de um relacionamento, assumir o compromisso da família. Mas o fato é que a família é este berço dentro do qual nós temos que transformar relações de débito em relações de crédito. Observem, senhores, a reencarnação na família é o processo pelo qual nós encontramos tanto com o nosso passado que deu certo, que são aqueles filhos, aqueles parentes que nós amamos profundamente. E é muito curioso que isso vai se dar dentro e fora da família. Todos nós, em nossas famílias, sabemos o que é isso. Existem aquelas pessoas do ambiente familiar com a qual temos enorme afinidade, enorme ternura, espontâneo cuidado, devotada relação de amor. São as relações de crédito, em que aqueles espíritos estão na família e eles têm um passado em comum que transborda no inconsciente, do inconsciente espiritual e faz com que eles se amem com muita ternura uns aos outros. E eles são irmãos, pais de filhos, cunhados, tios, primos, enfim, no universo da família. E se, por um lado, as relações de crédito, que é por efeito da misericórdia divina que as temos, por outro lado, as relações de débito. É aquele filho, aquela irmã, aquele parente difícil, aquela pessoa que, desde sempre, agiu de modo inadequado. Nós agimos de forma inadequada com a pessoa. E, no mesmo ambiente familiar, o pai que não tolera a filha, a mãe que tem uma relação de diferença com este ou aquele filho, irmãos que se odeiam muitas vezes e as pessoas buscam a explicação na existência atual e até mesmo na educação, naquilo que seria chamado em psicologia comportamental, o reforço contínuo e não encontram a causalidade para tamanha indiferença, tamanho ódio e tamanho desafeto. São espíritos que se reencarnam juntos. E a doutrina espírita vai atrazer não apenas a ideia da reencarnação, mas a visão do evangelho, inclusive do evangelho no lar, que luariza a família. Chico Xavier dizia assim, Ninguém poderá prever quão grande será a tua felicidade se perseverares um tanto mais, um tanto mais, no dever a ser cumprido ao lado dos subordinados ou superiores. Ninguém poderá prever o quinhão de felicidade que terás e não é o Chico, é o Emmanuel através do Chico. O quinhão de felicidade que colherás no tempo se souberes perseverar um tanto mais na caridade a ser vivida e praticada com os sofredores. E ele prossegue e lá pelas tantas ele dirá, Ninguém poderá prever o tanto de felicidade que terás se perseverares um tanto mais num cadinho familiar, nas relações estabelecidas na intimidade da família. E aqui nós abrimos um parêntese para falar dessa problemática do divócio e do relacionamento conjugal e do fim de certos casamentos. Em primeiro lugar, queremos dizer que a Igreja Católica resistiu até o Conselho de Vaticano II quando veio em 1960 e ela começou a debater a questão do divócio sem aceitá-lo, mas já a debater na Igreja. E agora, mais recentemente, Sua Santidade, o Papa estabeleceu a legitimidade do divócio e do segundo casamento. A doutrina espírita através do Evangelho segundo o Espiritismo no ano de 1864 quando o Evangelho segundo o Espiritismo é publicado, Allan Kardec publicou uma mensagem chamada O Divórcio que estava no debate daquele momento da parábola que se dizia não separeis o que Deus juntou ou a indissolubridade do casamento. E o Espírito Emmanuel vai escrever uma página notável que ele vai dizer não é possível que autorizemos a criminalidade e a violência o homicídio dentro dos lares somente para que se mantenha um relacionamento de casamento. Se é para que se matem é preferível que se separem. Se é para que se agridam é preferível que venha o divócio. E o divócio está no Evangelho segundo o Espiritismo como uma medida de natureza ética moral e jurídica adequada quando não há outra alternativa fraternal afetiva dialogada no âmbito da relação de casamento que se desfez. Estabelece-se o divócio e procura-se a dignidade para o casal e para a prole que eles tiveram. Sem que estejamos com isso dizendo que não haverá consequências significativas para a existência de todos também por efeito do divócio mas antes o divócio do que o crime porque muitos falam assim o amor só deve ser o sexo a sexualidade só deve ser vivida santificada pelo amor ao que a doutrina espírita anui 100% no entanto o amor acaba o afeto acaba e as pessoas continuam praticando e exercendo a sexualidade dentro de um convívio familiar muitas vezes e de uma relação conjugal que é de todo de sofrimento um dia o espírito Emmanuel pediram a ele que definissem o que seria a palavra lar e ele disse L de lealdade R de renúncia e os senhores todos já imaginam o que ele falou com a letra A e todo mundo esperava amor e ele falou amizade curiosamente ele não colocou o termo amor mas falou de amizade falou de lealdade porque o pacto da relação conjugal presume a lealdade falou de renúncia porque através da renúncia do próprio ego e dos caprichos a família prossegue e falou de amizade porque o amor no longo prazo ele se consubstancia e amadurece ele transcende se transforma e não necessariamente terá que ser o amor do primeiro dia de namoro não estamos com isso a dizer que o amor romântico não prossiga mas temos que reconhecer que é necessário que o afeto seja mantido em bases realistas ao longo dos anos através de uma profunda atitude de ternura e amizade o que não podemos conceber e aceitar é que as famílias sejam lançadas a cada passo em um processo de banalidade e a pessoa se casa faz uma grande festa casa-se num religioso casa-se num civil dois meses depois ela está se separando de forma litigiosa demonstrando que havia muito mais uma aparência e uma fantasia do que um compromisso intersubjetivo dialogado amadurecido entre aqueles que iniciaram a família certamente essa banalização tem colocado em risco as gerações porque os senhores imaginem a quantidade de crianças nas várias classes sociais que hoje estão no núcleo amanhã o pai vai embora e deixa quatro filhos para trás a mulher se casa a depender do novo padrasto ou da nova madrasta a família vai viver situações terríveis ou de conflito ou de crueldade ou de violência e tudo isso também porque há uma banalização do fim da família nós temos que pensar a família dentro do compromisso reencaratório e dentro do equilíbrio da dialética dos interesses de todas as partes nós vamos encerrar essa primeira parte e vamos nos colocar à disposição para responder perguntas lembrando do evangelho no lar não é a doutrina espírita traz de volta a grandeza e a profundidade do evangelho no lar e nos coloca diante do sentido original do evangelho os senhores imaginem família se reúne pais filhos irmãos avós primos colaboradores da casa todo mundo até o cachorrinho se for o caso e eles se reúnem e ali também é chamado a participar os espíritos desencarnados que compõem o cenário daquela família obsessores perseguidores guias espirituais está todo mundo ali e nós abrimos a página do evangelho sempre no mesmo horário sempre no mesmo dia com disciplina para trazer o significado profundo da luz do evangelho para a intimidade das relações familiares toda aquela semana que passou se isso é feito no domingo ou no sábado todos aqueles dias aquelas horas de desgaste de problemas de lutas de cotidiano vem e recebe a luz a aura do evangelho a presença dos bons espíritos que se aproximam porque Cristo disse onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome eu ali estaria faz-se uma prece lê-se uma página evangélica lê-se o evangelho um texto doutrinário e eleva-se o padrão vibratório da família e aqueles espíritos agressivos que estão habituados a entrarem no tecido familiar para agredir os seus antigos algozes e para provocar conflitos no meio familiar eles começam a perder o acesso eles começam a perder a ascendência e a família começa a sentir os efeitos maravilhosos luarizantes fraternos iluminativos do evangelho no lar nesse momento de grande gravidade social meditemos sobre a função não apenas social não apenas antropológica e cultural e econômica da família meditemos sobre o papel espiritual da família e o quanto podemos perseverar um tanto mais para preservar a prole para cuidar das novas gerações porque certamente é muito doloroso para a criança de terra idade ver o seu pai partir muitas vezes em situação de grande conflito com a sua mãe é muito doloroso para o adolescente que não tem maturidade emocional ainda ver a mãe embora porque o pai a expulsou e porque eles não conseguiram fazer aquilo que é a base de qualquer solução diplomática na vida social que é a base da terapia que é o diálogo eles não puderam nem conseguiram dialogar uma vez perguntaram perguntaram se é um psicanalista qual casal que você acredita que dá certo ele respondeu aqueles que conversam que conversam muito que dialogam mais e mais ainda e se eles dialogarem tanto assim talvez dê certo e olha que a psicanálise tem uma versão pessimista sobre a condição humana então nós deixamos a proposta do evangelho no lar para que meditemos nele na família e para a família nós vamos terminar essa palestra porque o tempo se foi e queremos deixar alguns minutos para vocês fazerem perguntas lendo uma página de nosso livro nós estamos lançando apesar de não ser o lançamento oficial hoje aqui na nossa casa porque será 17 de junho nós estamos lançando este livro psicografias sobre o qual vamos falar detidamente dia 17 de junho mas eu vou ler só uma página que tem a ver com esse tema para que encerremos e nos coloquemos à disposição de vocês para responder as perguntas diz o espírito Samuel de Latour destinos peregrinos o tempo é o senhor dos destinos não apenas como processo cronológico que a tudo transforma promovendo desenvolvimento e evolução o tempo traz a raiz do mecanismo cármico ele é o senhor todas as mudanças constitui os ciclos e as eras oferece a semente a oportunidade de mergulhar na intimidade do solo para renascer na forma de planta e vegetal nobre observem o poder e a delicadeza deste servo cósmico do senhor o tempo põe o lugar da semeadura e a torna conectada com a colheita não se impõe como uma tempestade furiosa ao contrário opera em silêncio os mistérios peregrinos do destino reencarnatório familiar o tempo faz daquilo que foi o mal converter-se no próprio remédio meditemos todos que o tempo nos coloca diante de nós mesmos ora faça a nossa fantasia para depois converter em realidade consciente o tempo é Deus conversando conosco baixinho em nossos ouvidos permaneçamos todos no tempo de Deus que é eternidade gloriosa que nos deu a imortalidade triunfante recebam todos a luz gloriosa de Deus e a divina paz no coração é uma página psicografada por Samuel de Latour por nosso intermédio em reunião psicográfica do grupo espírita abrigo da esperança muito obrigado pela atenção de vocês e vamos meditar sobre o papel da família e a dimensão da família como projeto espiritual em nossas vidas muita paz informando a todos que essa segunda parte agora é de perguntas e respostas e o Kleber já está ali quem quiser fazer alguma pergunta é só chamar que ele leva papel e caneta mas eu já tenho uma primeira pergunta a fazer enquanto não temos nenhuma do público os casamentos conforme nós vemos nos dias de hoje com tudo que nós ouvimos falar e vivenciamos na sociedade e nas nossas próprias famílias ele é missão ele é prova ou ele é expiação muito oportuna a pergunta do nosso irmão Jack porque de fato vivemos em um planeta que os espíritos o catalogaram como planeta de provas e expiações no entanto antes mesmo das provas e das expiações antes da missão nós temos hoje não percamos isso de vista nós temos hoje uma banalização dos relacionamentos que nos leva a viver situações kármicas extremamente problemáticas que dificilmente se caracterizaria como missão porque a missão ela é mais rara e ela implica em um nível espiritual mais elevado todos nós guardamos tarefas e temos compromissos interessos dentro e fora do casamento dentro e fora da família mas a missão é um conceito muito nobre nós poderíamos sim falar de uma missão da família ela por si só sempre que um casal estabelece seja da forma biológica a prole seja através da adoção seja através da adoção na família homoafetiva qualquer que seja a adoção ou os filhos através da prole biológica temos a família na família temos uma missão de natureza social e de natureza espiritual raras serão aquelas famílias e mais raras ainda aquelas famílias que são a família da margarina da propaganda da margarina né em que todo mundo acorda feliz em que ninguém briga tá todo mundo sorrindo tá todo mundo alegre o tempo todo e por toda a vida existem mas são mais raras porque são famílias de espíritos que trouxeram mérito pré-existente mérito cármico cármico e dívidas menores as relações são de amor a missão é da família e é do casal sempre que haja a prole no entanto a prova e a expiação ela é uma marca muito mais constante e muito universal na constituição das famílias porque a prova significa o reencontro pelo débito o reencontro pela conexão cármica dolorosa nós nos encontramos ao longo da vida com reencontros alegres suaves e bem harmônicos e outros nem tanto na esfera do trabalho do convívio social na escola e sobretudo na família a prova se constitui em realizar um processo de conversão ninguém se casa para ser infeliz e ninguém se estabelece uma relação conjugal ou romântica para ser infeliz verdade que se diga no início o namoro como dizia André Luiz é um suave encantamento no namoro estamos encantados o tempo todo e nos encantamos tanto que nos tornamos nos primeiros dias nos primeiros tempos via de regra absolutamente devotados dedicados reforçadores somos capazes de dar a própria vida casa-se um ano depois 20% desse encantamento caiu e vai caindo porque aquele relacionamento de pessoas que moravam em casas diferentes de pessoas que se encontravam a mulher muito bem cheirosa e os cabelos muito bem cuidados o homem o homem que ia para academia de ginástica 4 ou 5 vezes por semana a mulher que se cuidava eles se encontravam no cinema no shopping para fazer compras felizes nos encontros românticos agora eles viverão o dia a dia de duas pessoas que não se conhecem a si próprias com profundidade que dirá o outro veja que coisa curiosa uma pessoa não se conhece se casa com outra que também não se conhece a si próprio e eles vão entre dois desconhecidos a si mesmos terão que conviver com dois estranhos que terão que se conhecer um pouco mais então daí se fala do diálogo então a prova de expiação é o débito que aparecerá na relação reencanatória com a forma de cobrança e reaparecerá nos anos de casamento entre os filhos é a prova de expiação e a terceira categoria missão prova de expiação e missão prova de expiação então eu juntei os dois a prova e a expiação acabam vindo juntas e nós estamos provando e expiando para crescer mas para sermos felizes temos que cuidar para sermos felizes porque não há relação que dure seus cônjuges estão muito felizes um casamento que há muita agressão quando se desfaz existe a possibilidade de em outra encarnação vir a acontecer de novo mais ainda este casamento se desfez porque chegou ao fim ou só deu um tempo eu vou contar uma história para vocês e a gente depois entra na resposta diz que uma pessoa chegou lá no céu e ela tentou passar de um ponto a outro para entrar nas portas do céu e Simão Pedro estava lá do outro lado né lá no céu aí você sabe que para a nossa crença geral né mas da cristandade você tem que ter a sua cruz e você tem que levar a sua cruz até o final para entrar no céu e então Simão Pedro disse assim coloque sua cruz meu filho entre mim e você para você pisar nela e chegar e ele colocou a cruz dele né e faltava um pedaço e Simão Pedro disse mas por que que está faltando um pedaço é faltava um pedaço para ele transitar sobre a cruz e chegar no céu né então a pergunta tem um pouco desse caráter como é que é nós temos que levar os casamentos até o final ou não em primeiro lugar é bom que se diga que isso será uma decisão do casal em segundo lugar é preciso que fique claro que o espírito Emmanuel já nos orienta de maneira muito clara não é possível que nós preservemos a estrutura da família em detrimento do equilíbrio e a favor da violência isso é absolutamente inconcebível se um casal está se agredindo diariamente cotidianamente demonstra que eles estão transtornados perturbados infelizes eles estão precisando de terapia eles estão precisando de diálogo eles estão precisando de férias para descansar eles estão precisando de evangelho no lar para fazer tratamento desobsessivo eles estão precisando de desenvolver inteligência emocional e eles estão precisando reaprender a amar porque não adianta dizer que a culpa é do outro a pessoa diz assim eu vou me separar de você e vou encontrar uma outra pessoa que vai me fazer feliz olha a responsabilidade nós chegamos para pessoas eu coloco em suas mãos a minha felicidade olha que tarefa aí você para se encontra com outro os mesmos problemas reaparecem porque nós nos casamos e nos aproximamos das pessoas por afinidade e muitas vezes aquela pessoa inconscientemente encontra o mesmo padrão de comportamento em dez casamentos porque ela está buscando aquele problema que está no inconsciente que está na dimensão kármica dela e que ela não resolve então é melhor resolver logo no primeiro e ser feliz se é possível dialogar se é possível transformar e isso é possível se é possível fazer uma terapia de casal se é possível dialogar e dizer um para o outro aquilo que não gostam aquilo que gostam aquilo que pode pactuar quais são os limites quais são as possibilidades e se houver a família no sentido bem amplo do termo da prole que se faça porque uma coisa é o relacionamento sem filhos ele tem uma dimensão porque a conexão reencarnatória não se deu ali ainda e outra coisa muito diferente é quando os filhos chegam e é necessário pensar no conjunto sob pena de termos gerações e gerações de crianças e jovens que não tiveram oportunidade de estar com seus pais e serem felizes tanto quanto a felicidade humana na terra assim o permite então é inconcebível se tiver prevalecendo a agressão a violência o ódio o conflito há de se corrigir há de se tratar e há de se buscar ajuda porque isso levará a fatalidades lamentáveis e ali tem o inconsciente dos dois atuando passada a fase do namoro agora vamos recordar o passado do que fizemos juntos e os obsessores atuando ali participando de um cenário complicado busquemos ajuda e tratamento para que tenhamos um casamento e uma família mais feliz próxima pergunta querido gostaria que você falasse da legitimidade dos novos formatos familiares que apesar de terem personagens diferentes dos tradicionais atuam consolidando lares com trocas afetivas de qualidade e aprendizado no modelo de lar designado por Emmanuel a essência da família não é o seu formato de gênero não é o seu formato político não é quem provê quem está no poder não é isso a essência da família é a afetividade de modo que homem e mulher conjugados por laços de afeto e afinidade no amor romântico constituirá uma família saudável pessoas que constituem a chamada família homoafetiva e que são portadores de afetividade respeito e trazem laços profundos entre eles não é o tema da nossa palestra de hoje mas a reencarnação nos dá avenidas para que compreendamos os fenômenos complexos da vida humana e muitas vezes a pessoa que traz a qualidade a característica da homossexualidade é alguém que fez uma inversão mudando de corpo e preservando a memória por razões de natureza kármica e essa pessoa viverá com harmonia ou em desarmonia em uma família conturbada ou em uma família bem edificada a depender da conduta que ela tem dentro do campo de atuação da opção sexual dela e não pela opção e a partir dela então a nossa conduta nós vamos ter casais héteros da família tradicional com o homem sendo o provedor da família e a mulher dona de casa em relações extremamente tumultuadas e difíceis vamos ter casais heterossexuais na mesma situação extremamente harmônicas e vamos ter todos os modelos de organização desde que vivamos o ninho e não o nó a maioria de nós busca o nó porque quer se empoderar o indivíduo se casa não para ter uma esposa mas para ter uma empregada dentro de casa a serviço dele e a mulher se casa não porque ama o homem mas para sair da dominação do pai porque ela não tinha liberdade e agora quer tê-lo tendo a própria casa então nós fazemos esses interesses menores fazer com que nos movamos para a direção do casamento e da família que é complexo por causa da prole sobretudo então todas as formas de organização da família desde que fundada na legitimidade do afeto da amizade do amor do respeito mútuo e da vontade de edificar-se de auxiliar-se no processo de auxiliar o processo de edificação de todos é uma família legítima qualquer que seja a sua formatação aparente é o afeto é o ninho efetivo que determina essa qualidade fazendo adendo e lembrando que nós dentro da doutrina espírita acreditamos na reencarnação e que determinada pessoa pode passar muitas vidas vivendo em um corpo masculino sendo do sexo masculino mas pode haver uma transição e ser necessário para novas experiências renascer em um corpo feminino então nesse primeiro momento nesta transição nós podemos ter exatamente essa questão da homoafetividade mas o importante sempre não vamos esquecer o espírito não possui sexo o importante não é o sexo é o amor o amor sempre é a lei maior que une todos os seres humanos todos os espíritos próxima pergunta querido as crianças tem tido uma atuação familiar determinante nas decisões do lar este fato é saudável para elas? nós temos hoje o problema de termos chegado ao extremo oposto da família patriarcal tradicional na família patriarcal o pai era a figura de autoridade e todos o obedeciam sumária e incondicionalmente agora com o fenômeno da libertação da democratização das relações intrafamiliares e dos direitos humanos e tudo mais nós temos a emancipação de todos os membros da família só que nós saímos de um extremo para o outro como só é acontecer sempre que saímos de uma época para outra sem o amadurecimento contínuo e a consolidação dessa experiência nós temos hoje sim a criança que é o pequeno ditador ele se torna a figura que vai ser entendida merecedora de todos os mimos e a mãe e o pai acreditará que ele não deve ser contrariado e nós vamos desenvolver literalmente um pequeno ditador eu quero usar como exemplo rapidamente uma figura que entrou para a história da humanidade como o maior serial killer de todos os tempos o maior assassino da história da humanidade que foi Adolf Hitler sua mãe mimava ele como esse pequeno ditador e o mimava muito e seu pai era extremamente frio era um funcionário público e ele foi muito mimado por sua mãe o mimo não quer dizer o amor e essa manifestação parasitária neurótica da mãe que não sabe dizer não ao filho ela não permite que o filho amadureça ela não gera a subjetividade autêntica porque ela não sabe dizer não e o não o limite a responsabilidade o dever a famosa castração natural da psicanálise o não é fundamental então nós devemos ter muito cuidado com esse modelo de educação moderninho que acredita que os filhos devem ter vontade própria e liberdade antes da maturidade antes da adequação emocional ninguém pode ser livre sem a responsabilidade da liberdade e ninguém pode ser livre antes de amadurecer adequada progressiva e proporcionalmente para conquistar a liberdade não vemos com bons olhos essa educação que imagina que a frustração e o impedimento sejam sempre o mal o não a autoridade os pais tem que preservar a sua autoridade de dentro dos filhos não pelo regime do autoritarismo mas pela respeitabilidade que eles adquiriram e eles tem que ser autoridade legítima fundada no amor quando as pessoas um casal se unem e optam por não ter filhos biológicos por não sentir necessidade ou por algum medo da responsabilidade no plano espiritual podem ser cobrados? questão complexa atual e muito espiritual vejam bem filhos são compromissos do passado que retornam filhos são almas que necessitam de seus pais naquele momento necessitam daqueles pais se houver uma programação reencarnatória que a maioria de nós tem uma consciência relativa dela relativa porque a intuição funciona se houver essa programação reencarnatória e o casal estiver em regime natural de intercurso sexual de idade reprodutiva haverá sim o ingresso a tentativa se este casal mesmo diante da demanda reencarnatória da demanda por filhos e do compromisso espiritual com aquele espírito que já está nas proximidades não nos esqueçamos que o espírito que vai renascer ele está próximo ele está se aproximando da esfera psíquica da mãe e se o casal por uma questão de opção indefinida pelo lazer pelo prazer pela vontade de não ter filhos biológicos se eles evitarem isso sistematicamente de alguma maneira esta situação terá que ser solucionada em alguns casos isso poderia se transformar em uma problemática emocional quando em espírito sabemos que precisamos de algo mas na vida física nos negamos a cumpri-lo isso pode se transformar em uma insuspeitada extemporânea e repetida depressão emocional isso pode se transformar em abatimento e tédio na vida do casal e isso pode não acontecer vai depender vai depender desse processo reencarnatório que está nos bastidores deles uma coisa é certa se houver o processo tudo será feito para que o espírito renasça e será um doloroso trâmite e um doloroso trâmite de equacionamentos futuros difíceis o adiamento indefinido por aquilo muitos casais decidem não ter filhos e logo mais adiante eles se separam e depois eles nem sabem porque se separaram e um deles vai ter o filho que precisava ter com outra pessoa mostrando que o espírito tinha urgência reencarnatória em reencarnar-se porque isso é uma lei biológica e uma lei espiritual se não houver o projeto e não houver um projeto mais imediato pode ser que o casal seja feliz seja feliz sem grandes problemas se houver haverá sintomas efeitos manifestações daquela necessidade reencarnatória do espírito reencarnante vinculado karmicamente àquele casal resumindo que o Denizar quer dizer queridos não existe receita de bolo eu vou me dar o direito de responder essa última pergunta muito objetivamente muito rapidamente pedindo permissão ao nosso irmão Denizar como saber se ainda há amor na relação sendo casamento ou namoro ou melhor se ele o amor ainda existe entre os dois queridos de uma forma muito simplista se imagine daqui a 20 anos se você ainda se imagina e se você ainda gostaria daqui a 20 anos daqui a 20 anos estar com esta pessoa se você consegue se projetar daqui a 20 anos com esta pessoa a possibilidade de haver este amor esta amizade profunda ela é muito real agora se daqui a 20 anos você falar de jeito nenhum está na hora de repensar muito seriamente nas suas relações de um hoje aqui a 20 anos e aí a 20 anos ou que são o o o o Obrigado.